Cada detalhe, então, vem conosco. Vamos nessa! Vamos acompanhando, vamos com a saída das nadadoras. O coach já tá de olho aqui pra saber quem saiu bem demais nesse momento. Vai lá, coach! E olha, fiquei bastante surpreso com a qualidade da saída ali da raia de número 5, isso, né? É a Gabi Roncato, é isso? Isso mesmo, nós temos, ó... Ela mesmo. A Gabi Roncato na raia de número 5 e a Viviane Jungblut na raia de número 4. A gente acompanha a raia de número 5 também, mas vamos com as raias centrais nesse momento. E ela passa forte, ela passou 28,64. Desci no elevador com ela e ela me disse, coach, eu tô muito bem pro 400 livre. 400 livre e vamos, então, acompanhando pra você, você que tá acompanhando tudo com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Completados os primeiros 50 metros, vamos para o complemento de mais 50 metros. 4,10,57 na tela pra você. Vamos conferir o 400 livre feminino. Vamos nessa, vamos pra mais uma virada. Vamos acompanhar quem está na frente. O índice tá lá, 4,10,57. Gabriel Roncato, 59,59,005959, tá na frente nesse momento. E 1,0017 pra raia de número 6, também foi um bom parcial pra Maria Paula Reit, mas duas aplicando um ritmo forte. A Viviane Jungblut, nesse momento, ela tá um pouquinho mais pra trás, mas é alguém que cresce, especialmente no segundo parcial de prova. Pode ter certeza que essa prova ainda não vai ter, esse não é o desenho final da prova, não. Ela muda. 400 livre feminino que você está acompanhando com a gente. Gabriel Roncato tá na frente ainda, 1,31,41, vira bem na frente. Olha só como na raia de número 6 vai crescendo a Maria Paula Reitman, vai se aproximando. E a Gabriel Roncato está na frente ainda nesse momento. Vem pra virada dos 200 metros agora. As duas companheiras de treino já estão juntas. Nesse momento, a Vivi está no pé das duas. Aqui vai ser a virada da metade da prova. Análise da prova também, Joana Maranhão. Eu acho que esse terceiro parcial aí é geralmente onde a Vivi cresce, né? E no final a gente vai ver quem vai levar, porque a Vivi é um pouco mais resistente, mas as duas, tanto a Gabi quanto a Maria Paula, são mais rápidas. Então vai ser um final de prova interessante. Estamos de olho nas raias centrais, Gabriela e Roncato, a Maria Paula Reitman também. Olha a Vivi, olha a Vivi. Vamos ficar de olho na Viviane e Jungblut. Vamos ficar de olho nessa imagem aí, traçando pra você. Aí tá a disputa, a aceleração e a frequência de braçadas de cada nadadora. A metodologia imposta agora aqui no Parque Aquático do Maria Lenk. Vamos conferir essa virada. Vamos pra parcial. Que espetáculo de prova. Olha, e 50 metros da Viviane, foi 31. A Viviane cresceu muito, tirou uma diferença enorme das meninas. Fez 31 nesses 50 metros. Vamos acompanhando cada detalhe aqui, hashtag Canal Olímpico do Brasil. A prova está demais, Joana Maranhão. Ela vai pra divisão negativa. A Maria Paula tentando segurar ali também. Joana tá com cara que a Viviane tá nadando pra tentar uma divisão negativa, porque ela passou pra 2 e 5. Vamos acompanhando agora no detalhe mais uma virada. Você acompanhando, olha aí, a Viviane Jungblut tá na frente. 1 e 2. 1 e 2 nesses 100 metros. Virando na primeira colocação, virando bem demais na primeira colocação na raia de número 4. Você conferindo nessa tomada aérea, todo momento é a técnica da Vivi. Ela vem demais na raia de número 4. Vai ditando o ritmo nesse momento, coach. Que loucura, um ritmo impressionante. Viviane tá crescendo, tá indo em ritmo. Quem sabe, ameaçando. Talvez o teu recorde, Joana. Talvez caia o recorde brasileiro. Ela vai dar pra 4 e 8. Vamos a... Dá pra dar pra 4 e 8. 3 e 38. 3 e 38. 9 e 7. Vira bem na frente, dando um ritmo alucinante. Um ritmo imposto por sua qualidade e sua técnica no Parque Aquático Maria Lenk. Prova espetacular. Vivi tá bem demais. O índice 4, 10 e 57. Vamos acompanhando agora. Viviane Jungblut. Muito bem. O destaque é você. Você acompanhando. Vamos ficar em busca do tempo agora. Primeiro tempo de prova. Será que temos o índice? Será que temos? Temos 4, 9 e 5, 2. Viviane Jungblut. Quanto deu? 4, 09 e 52. Não foi recorde brasileiro, mas é índice. Índice pra ela! Nível prova. Incrível, incrível. Incrível. Vivi foi bem demais. Vibra muito, Joana Maranhão. Incrível. Baita, baita prova.